98 pessoas morreram em decorrência da gripe este ano em Minas, a maioria delas vítima da influência H1N1. O número já é mais que o dobro do que o registrado no ano passado. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Ruth Soares. Ruth, boa noite. Os idosos são os mais vulneráveis. Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos assistem. Sim, as pessoas acima de 60 anos devem tomar muito cuidado. Este ano já foram registradas 15 mortes nesta faixa etária. No total, aqui no estado, foram 413 casos de gripe H1N1. Aqui comigo a Janaína Almeida, que é coordenadora de doenças transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. Janaína, o que deve ser feito? Qual a orientação para as pessoas para evitar o contágio pela H1N1? Boa noite. Boa noite. Bom, são medidas bem simples, né, que fazem muita diferença. Permanece as orientações para prevenção, né, autossir ou espirrar, usar a parte interna do braço, não utilizar as mãos, evitar locais aglomerados, com grande concentração de pessoas, deixar o ar circular. Além disso, não compartilhar objetos de uso pessoal e qualquer sintoma, procurar a unidade de saúde mais próxima, porque o remédio está disponível. Falando em unidade de saúde, que ações o estado tem tomado para poder conter aí o avanço da gripe? Bom, várias ações, mas a principal é a disponibilização do antiviral, né, nos 853 municípios, e tentando sensibilizar mesmo o profissional médico para prescrever, porque reduz muito as complicações e os óbitos. Janaína, por que esse número de casos tão alto, né, já que nós nem tivemos tanto frio assim este ano? Será que a população parou de tomar os cuidados? São vários aspectos. No hemisfério norte, no início do ano, né, nos Estados Unidos e outros países, a circulação do vírus foi bem intensa, então a gente já imaginava que seria bastante intensa aqui também. O sistema de vigilância epidemiológica está muito sensível, então tem esse aumento do número de casos, porque eles também estão sendo notificados. E, infelizmente, depois de 2009 da pandemia, muitas pessoas deixaram de lavar as mãos, usar o álcool gel, então a gente tem que criar de novo essa rotina, não só no inverno, o ano todo. É muito importante. Muito obrigada, então, Janaína. Então, lembrando, Luciana, as dicas são cobrir a boca, autossir ou respirar, sempre lavar as mãos, cuidar dos de higiene que já ajudam aí a conter o avanço da doença. Luciana. Obrigada. Obrigada.